Galera, bem-vinda aí ao nosso canal. Se inscreve no canal, é importante para o crescimento. O canal vem crescendo muito graças a vocês. Vire membro a partir de 1,99 ao mês. Vídeos exclusivos, lives compartilhadas, menções em vídeo. Um conteúdo repleto do nosso glorioso a partir de 1,99. Em Gilson, no Botafogo, hoje eu trouxe uma situação de alguns jogadores que estão saindo do Cruzeiro podem pintar no Botafogo. E o Edilson é um cara que já passou pelo Botafogo. Já com grande repercussão, que ele saiu afastado, Botafogo foi rebaixado. Teve a situação na época do Maurício Assunção. Mas algumas enquetes colocam o Edilson como se fosse o melhor lateral que passou pelo Botafogo. Lembrando que o Botafogo não teve grandes laterais direito. Então, o Edilson entra nessa lista de os melhores laterais que passou pela camisa do Botafogo. E eu te pergunto, torcedor. Diretamente. Claro que existem outros jogadores do Cruzeiro que vocês colocaram nos comentários. Eu vi, eu li. Kaká. Outros jogadores que têm talento para vestir a camisa do Botafogo. Mas lembrando que o Kaká está muito valorizado, né? Eu acho que o Cruzeiro não ia dar esse mole. É um jovem zagueiro com bastante potencial. Mas pensando talvez em Botafogo SEA, na crise que o Cruzeiro está, não sei, né? Vamos aguardar. Mas eu faço essa pergunta para você, torcedor. Edilson, vestiria a camisa do Botafogo esse ano? A gente sabe da situação financeira que o Botafogo passa. O Edilson já está num nível que não está mais para pedir muito. Porque ele já está com uma idade avançada. Já não está naquele auge da forma física. Até mesmo no Cruzeiro parecia, olhando a forma física dele, ele está um pouco acima do peso. Ou aparentemente, não estou falando que é. Então, o que vocês acham que se o Botafogo contratasse o Edilson? Lembrando que ele já mostrou muito interesse em vestir a camisa do Botafogo. E, nesse momento que ele está sem clube, sem passe, eu acho que o empresário dele, ou ele próprio, tem uma chance de tentar cavar uma situação aqui dentro do Botafogo. Aí eu te pergunto, torcedor, Edilson, seria esse cara para vestir a camisa do Botafogo? Vocês gostam do Edilson? Não gostam. A situação no passado, em relação àquele afastamento de quatro jogadores, pelo presidente, na época, Maurício Assumpção, Botafogo presta a ser rebaixado, se falavam em greve de jogador. O que vocês acham de Edilson com a camisa do Botafogo? Olhando tecnicamente o que a gente tem no elenco, e olhando no passado que ele já teve, isso imaginando que ele viria no teto salarial do Botafogo. Quero saber a opinião de vocês. Deixe aqui no comentário. Mais para frente também vou fazer uma enquete na comunidade aqui do canal. Então, conto com a ajuda de vocês para ir nos comentários e disparar se vocês são a favor da contratação do Edilson ou não. Acho que o Edilson já teve só a passagem no Botafogo e agora é seguir o caminho em outro clube. Deixo a opinião de vocês. Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.